A cena foi feita na quinta-feira cedo e a outra registrada pela dona da lanchonete parece ser a mesma. Mas não é. Foi feita só dois dias depois, quando ela chegou para abrir a lanchonete no sábado. Os ladrões entraram duas vezes no estabelecimento na mesma semana. Dessa vez eles fez mais bagunça do que da última vez. Na hora que ele abriu a porta que a gente olhou, eu nem acreditei. Eu nem quis entrar aqui dentro porque eles tinham revirado tudo. Na hora que a gente tinha reposto o freezer antes de sair, na hora que a gente chegou, não tinha nada no freezer. O balinheiro estava cheio. Na hora que a gente chegou não tinha nada. Geladeira, tudo bagunçado, as coisas tudo no chão, revirada. Voltamos à região de Campinas. Na sexta-feira a gente esteve aqui mostrando essa questão preocupante da falta de segurança aqui na região. Vários estabelecimentos, em uma semana, para se ter ideia, cerca de oito estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviço foram invadidos durante a noite e furtados. Geralmente durante o dia, a gente vê bastante movimentação aqui em Campinas. Mas à noite, nessa parte aqui do bairro, essencialmente comercial, fica tudo muito tranquilo. As pessoas vão embora, os comércios se fecham e aí o pessoal está fazendo a farra. Os ladrões geralmente entram no estabelecimento, ali com as portas abaixadas fazem o que querem. Depenam os estabelecimentos. E aí a gente mostrou a lanchonete da Alessandra. De quarta para quinta-feira, eles entraram por lá, bem no canto ali do forro, onde agora está inclusive já consertado. Eles tiveram que gastar para arrumar isso aí. E aí na sexta, madrugada, de sexta para sábado, eles entraram novamente aqui. Provavelmente os mesmos ladrões. Dessa vez eles quebraram o teto nesse ponto aqui. Entraram aqui, ficaram, fizeram toda uma ruaça, uma bagunça, comeram o que tinha aqui para comer, beberam os refrigerantes. Enfim, mais uma vez deram um prejuízo danado para eles aqui. Agora, a gente vê tudo consertado aqui, inclusive o forro, eles tiveram que gastar aí uma nota para fazer uma grade aí em cima. E vão ter que gastar até mais, que estão pensando em outros métodos de segurança aqui. Tudo para defender o estabelecimento comercial deles, onde eles ganham aí o pão, né? Onde eles trabalham, tudo para defender o trabalho deles, desses ladrões. Juntando com tudo, dos dois roubos, deu em média de uns 10 mil, por aí, de prejuízo. É complicado, viu? Porque a gente custa juntar um pouquinho de dinheiro. E quando junta, ainda tem que... e acontecem as coisas dessas. Todos estes registros são só da semana passada. Além da lanchonete, os ladrões aproveitaram a calmaria da madrugada em Campinas para furtar no salão de beleza. Na loja de suplementos e na clínica odontológica. Rebentaram a clínica todinha aqui, ó. Roubaram as coisas aqui. Rebentaram as câmeras. Tirou a televisão. Tá difícil trabalhar em Campinas. Todo dia é uma história de furto. Os comerciantes desconfiam que os moradores de rua que em Campinas encontramos em grande quantidade nas praças podem ter a ver com a onda de furtos. E eles fazem algazarra fora o lixo que eles espalham na rua. Que de madrugada vem, a gente chega, tá aquela nojeira na rua. Você vai ali mesmo na praça, Joaquim Luz, gente, é um absurdo. Eles usam droga, assim, ó, na frente de todo mundo. Passa droga pra todo mundo. Assim, no meio de todo mundo. Não tem vergonha na cara. Para quem trabalha aqui, o policiamento durante o dia tem sido satisfatório. O problema mesmo acontece durante a noite, quando os ladrões tomam conta. Tá bem complicado a situação aqui, tá todo mundo reclamando. Todo mundo reclamando. Aí as pessoas ficam com medo, né, de chegar no comércio, acorda cedo pra trabalhar todo dia e chega aqui e a gente se depara com isso.